Todo mundo querendo saber o que vai ser, vai ser um barrado de pano de prato pra fazer conjuntinho, não é conjunto não, fazer conjuntinho com o Papai Noel Lembra do Papai Noel? Vocês ligaram pra mim, me pediram, pegaram meu face, o molde Então, vai fazer conjunto, então vocês já sabem, vai ser um barradinho de pano de prato Quer aprender como vai ser? Quer? Fico te aguardando, hein? Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite Ateliê, volta a velar se apresentando pra mais um passo a passo Vamos começar, ó, pano de prato, esse pano de prato é o chamado pé de galinha, tá? Ó, textil de carvalho, ó, pano tati É esse pano de prato aqui que eu tô usando porque ele é bom, tá? Eu comprei no Mercado Livre, dá uma olhadinha lá, pano de prato pé de galinha Então, é só vocês darem uma olhadinha lá que vocês vão ver que tem vários vendedores lá Tá bom? Esse saiu cada um a 2,75, se eu não me engano, eu comprei 50 Vamos fazer aqui o barrado Sempre corte o barrado, ó, um pouquinho maior do que o seu pano de prato Como é que eu vou fazer? Vou fazer da mesma forma, gente, que eu fiz esse aqui Eu vou colocar essa barra aqui, só que em vez de colocar cá em cima, eu vou colocá-la mais aqui pra baixo Pra ganhar mais espaço aqui, tá? Por quê? Porque quando você passa a máquina A máquina, o pano de prato, ele é muito fininho, né? Então, fica parecendo assim Então, eu vou tentar deixar menos possível do lado de fora Mas não tem problema, não Vamos lá Então, ó Você não vai costurar até o final Você vai parar aqui, ó, mais ou menos Porque depois nós vamos dobrar isso tudo aqui pra dentro Pra ficar um acabamento bonito Então, você vai, ó, costurar aqui Alfineta direitinho Bem rente, ó Aqui na ponta, vou passar um zigue-zague Não vou passar uma costura reta Porque eu acho que o zigue-zague fica melhor Aqui, ó Como é que ficou? Tá vendo? Zigue-zague Então, vou passar um zigue-zague aqui na ponta Não fecha aqui Eu vou passar Aí depois eu passo aqui o zigue-zague Aqui em cima eu passo um ponto reto Então, vamos ao que interessa Pronto, eu passei o zigue-zague aqui Passei lá em cima Agora, ó Botei aqui na tábua Agora vou alinhar esse aqui com esse aqui, ó Pra ficar certinho Ficar bem aqui embaixo, ó Ó, e vou alfinetando Pra ficar bem na reta Que eu quero Aí vou passar o quê? Uma costura aqui pra segurar Gente, não esquece de botar a linha da laçadeira branca, tá? Pra não aparecer aqui embaixo Aqui, ó Nem aparece que foi feito aqui e aqui, ó Tá? Então, vamos lá Linha branca Ó Então, passar aqui, ó Aqui em cima, aqui não tem problema Que nós vamos passar outra coisa aqui Prendi aqui, ó Não tem problema de passar uma linha vermelha aqui em cima Porque Vai ser tampado Escolhi Esse aqui, ó Em vez de fazer o passa-fita Esse aqui é passa-fita, gente Você passa a fita aqui dentro Depois você prega Então, eu vou fazer com outro modelo, ó Isso aqui já é uma fita já pronta Que eu vou fixar, ó De bule Com coraçãozinho Canequinha Vou colocar um pedaço aqui E outro aqui em cima Ó Vou cortar aqui Vou pregar esse E vou pregar esse aqui em cima Aqui você pode escolher Ou você passa a linha vermelha Ou você passa uma linha cinza Aqui em cima Porque esse aqui é meio cinza Não é branco, é cinza Ó Colocar aqui e aqui, ó Tá? Bem, turma Prendi os dois, ó Como vocês podem ver Eu não vou com a costura até o final Eu deixo um pedaço aqui Pra gente poder botar isso tudo aqui pra dentro, ó Coloquei isso tudo aqui de um lado Coloquei aqui pra dentro do outro, ó Agora eu vou passar uma costura Aqui pra segurar Aí esse barrado aqui Já vai estar pronto Tá? Sem blue É Que foi, meu amor? Sai daí Vamos desse a mamãe tabaiar Ah Fica aí Tá? Então Agora eu vou passar a costura aqui E aqui do lado E aqui vai estar pronto Bem, turma Fechei aqui, ó Agora eu vou pegar a botinha Marquei aqui o meio da toalha Pra eu ter uma noção Porque a botinha Se eu colocá-la aqui no meio, gente Olha só Ela vai ficar mais pra cá Do que pra cá Tá vendo? Então aqui pra eu ter noção de meio Simplesmente marquei assim Só pra eu ter uma noção Que eu quero Mesmo espaço pra cá Mesmo espaço pra cá Não necessariamente Ela vai ficar no meio Mas é isso que eu quero Então, ó Vou tirar aqui a botinha agora Como é que você tira? Só pegar alguma coisa com ponta Tudo isso aqui, gente Já tem o molde Tá aqui, ó Quem quiser o molde Eu vou deixar disponível No meu Face Tá? Ou você pode também Ligar pra mim Que eu mando pelo seu Zap Só que vai em foto Vocês vão ter que transformar Em PDF Pra poder imprimir na gráfica Na gráfica não Na Xerox Então já sabe Tá disponível lá no meu Face Ou liga pra mim Passa um Zap Que eu mando pra você Esse molde é 0800 Mas quem quiser os outros moldes Aí também entra em contato comigo Porque aproveita, gente Depois que passar agora A Black Friday Vai aumentar os meus moldes, hein Fiz o último caderno agora Caderno número 5 São 8 moldes Você não vai precisar Tirar eles dali É só vocês recortarem Que ele vai estar Belezinha pra ser usado Então vamos lá, ó Vou tirar aqui Ó Só dar um talhozinho aqui Sem pegar o papel de baixo Ó E puxar Ó Como eu já tenho o meio aqui Então eu já posso me localizar aqui Onde é que eu quero colocar Um tantinho pra lá Um tantinho pra cá Gente, isso aqui É olhômetro, tá? Você vai botar isso aqui De orelhada Ó Aqui, ó Pra cá sobrou 9 Pra cá sobrou 12 Você pode tirar Botar um pouquinho Mais pra lá Mas a cartola Vai vir aqui Meio inclinadinha Assim Então você pode tirar aqui Botar um pouquinho Mais pra cá Se você quiser Se não você deixa Onde tá Isso vai do gosto De vocês Tem nada a ver Aqui com Com tamanho Ó Aqui em volta Vamos passar O branco E o preto Vai vir aqui em cima Então eu vou passar O branco aqui Tô usando, gente Linha de bordar Essa aqui É a minha linha de bordar Ela tem um brilho Tá? Se vocês quiserem comprar Ela tem um brilho Linha para máquina É... Para bordar Então eu vou passar O meu pontinho aqui Que é esse pontinho aqui Que eu passo, gente Ó Que é esse pontinho aqui Ó Vou passar em volta dele Todinho Tá? A diferença A única coisa que é igual É aqui, ó O fundo é diferente Aqui em cima É diferente Isso vai da ideia De vocês E o material Que vocês tiverem em casa Então vamos lá Vamos passar o pontinho aqui Ó, turma O ponto que eu coloco É esse aqui, ó Zig-zag Tá vendo? Todos esses aqui São zigue-zagues Esse aqui é um pouquinho Mais apertado E aqui, ó Eu coloco entre o zero E o um Linha branca em cima, gente Linha branca embaixo Escolhe uma parte Meio reta, né? Que é reta mesmo Você não vai poder fazer Apesar de que, ó Aqui em cima Eu não vou passar Eu vou começar aqui, ó Então eu começo Então eu começo com o ponto Reto Vou e volto Pronto Agora eu boto no ponto E no zero Gente, a máquina que puxa Eu não tô puxando nada Eu só guio a máquina Então eu vou passar a máquina E aí 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 Vamos lá. A agulha, gente, ela bate aqui fora e a outra bate aqui dentro. E essa aqui é a sua linha pra você se basear, tá? Pronto. Gente, eu uso essa sapatilha aqui, porque com essa sapatilha, eu posso ver pra onde estou indo, tá? Mas você pode usar a sapatilha comum. Aí, ó. Terminei. Agora eu vou ver qual é a outra parte que eu vou colocar. Aí, fiz aqui, né? Terminei. E agora eu vou colocar a cartola, ó. Mesmo processo, gente. Aqui, ó. Deu um talho grande, ó. Cortou ele embaixo. Mas não tem problema, não. Desde que não corte o tecido. Ó. Agora vamos colocar aqui a cartola. Estica bem o pano. Coloquei aqui a cartola. Agora eu vou passar... Vou colocar esse aqui, porque eu não gostei, ó. De ter ficado assim, ó. Tá vendo? Eu acho que o vermelho tem que vir pra cá. Então, não vou colocar agora, não. Achei que ficou esquisito assim. Então, isso aqui eu vou colocar depois que eu passar o ponto... É... Preto aqui, ó. Vou passar o ponto preto aqui. Porque depois eu tenho que vir aqui, ó. E colocar... Esse aqui, ó. Então, eu vou subir e marcar aqui, ó. Até onde eu vou. Porque não preciso ir até lá em cima. Então, ó. Vou fazer uma marcação aqui, ó. Até onde eu vou com o ponto. Então, eu só vou até aqui e até aqui, ó. Aqui em cima eu não preciso, porque eu vou fazer isso aqui branco. Então, não preciso não ficar um ponto em cima do outro. Então, vou fazer esse preto aqui, ó. Ponto preto passado. Agora, vou colocar esse aqui. Que é a neve, tá? Bota. Turma, se vocês quiserem meus moldes, acessem meu telefone aí embaixo. Passa um zap pra mim ou liga pra mim, tanto faz. Tá? Que eu passo pra vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram, hein. Arroba Ateliê Cláudia Velasco. Minha calculadora digital também, se vocês quiserem. Saber como é que precifica tudo isso aqui, ó. Mas é uma calculadora que ela vai... Ela não vai pelo correio não, tá, gente? Ela vai por e-mail. Ficou aqui um pouquinho maior. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui, ó, o branco. E aqui, o vermelho. Turma, não deixe de compartilhar e dar like, hein. Compartilha aí, gente. Ó, ficou um pouquinho mais largo. Vou ter que diminuir. Esse meu molde, sei não. Ó. Passar aqui por cima do preto. Aqui também. Agora, eu vou passar o vermelho aqui e o branco aqui. Terminei aqui, ó, tá? Agora, eu tô vendo o que que eu coloco aqui. Aqui, eu havia colocado, ó, uma fitinha, né, com a... Com lacinho. Só que eu não tenho mais lacinho dessa cor, nem verde, nem vermelho, né? Então, eu tô tendo que improvisar. Olha só. Acho que eu vou colocar isso aqui. Então, eu posso colocá-lo aqui, ó. Tá? Então, eu vou pregar isso aqui com ponto de zigue-zague, gente. Isso aqui vai ser pregado com ponto de zigue-zague. Não tem outro ponto pra colocar aqui, não. Prendi aqui, ó. Vou passar um ponto de zigue-zague aqui pra ver como é que fica. Se não der, bota a fita. Tudo, gente. É experiência. Tô fazendo uma experiência pra ver se vai dar certo. Aí. Improvisei, tá? Agora aqui eu vou botar o olhinho, a boquinha e o narizinho. Gente, eu uso isso aqui, ó. Eles são tipo, são uns strass, tá? Que eles têm uma cola atrás. É só você passar o ferro quente que eles colam. É só procurar na internet. Enfeite de blusa usa muito isso, tá? Então, esses são os olhinhos que eu vou fazer. Agora, a boquinha e o nariz. O nariz eu vou fazer com tecido aqui. Vou passar o ponto. E a boquinha também eu vou fazer um pontinho de zigue-zague aqui. Bem pequenininho pra fazer a boquinha. Aqui, ó. Esse pontinho aqui eu fiz com ponto de pregar botão. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pregar esse aqui. E nosso pano de prato vai estar pronto. Depois que eu fizer a carinha dele, olha. Diz que não vai ficar uma gracinha. Vai ficar bonitinho, não vai? Então, é isso aí. Vou terminar e já mostro pra vocês. Terminei. Acabei com mais um passo a passo pra vocês. Do outro lado da telinha. Nada de ficar triste. Está chegando o Natal. Dingle Bell, dingle Bell. Que alegria! Então, vamos fazer coisas para o Natal. Bem, gente. Estou fazendo coisas para o Natal. Mas não sei se vou continuar, não. Você sabe que minha cachola aqui não funciona direito. Pensa em uma coisa, depois pensa em outra. Depois faz outra. Pum! Queria em você, né? Então, antes de mais nada, eu quero mandar um beijinho pra vocês que ficam me escutando, me vendo, né? Fazer um monte de palhaçada. Mas também trabalhar. Vamos trabalhar. Nada de ficar triste aí do outro lado. Quero ninguém triste, não. Vamos levantar esse ânimo aí, hein? Então, eu vou mandar uns beijinhos rapidinhos para... Vamos ver aqui. Amélia de Tubarão, Santa Catarina. A Rosilene de São Luís Maranhão. Olha só que beleza, que maravilha. Vamos mandar pra Edna, Cidade de Registro, Sampa. Estou com vocês, a da São Paulo, hein? A Rosa Amélia de Rio Claro, Sampa. Mais umzinho, mais umzinho. A Floride de Porto Velho. É isso aí. Um beijo lindo, 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 lindo do coração de todas vocês ou todos vocês. Porque eu sei que eu também tenho os príncipes encantados. Príncipes encantados, manda beijo, manda beijo. Pede pra eu mandar beijinho pra vocês. Eu adoro mandar beijinho pra um príncipe encantar, tá bom? As minhas princesas e os meus príncipes, tá bom? Então, vamos ao que interessa que tá bom dessa. Antes de mais nada, não deixe de adquirir meus moldes, gente. Tá óbvio, o quinto caderno já saiu. Tá um espetáculo. Você também pode pedir por e-mail. São mais baratos do que o impresso, tá bom? Aí é só vocês imprimirem aí na terrinha de vocês. Então, entre em contato com o telefone que tá aqui embaixo. Minha calculadora também está disponível pra vocês. Mas só serve pra computador, tá bom? Tem que ter o Excel. O programa Excel no computador. E não deixe de me seguir, gente. Eu tô tístico. Vocês me seguem lá no Instagram. Arroba. Tem Cláudia Velasco. Marro ele. Vou fazer bico, ó. Cheio de burro. A idade tá chegando. O espetáculo, né? Então, vamos ao que interessa? Gente, então, nosso paninho de prato, nosso barraço de pano de prato ficou assim. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Coloquei o fufu aqui, ó. Ó. Com as folhas como se estivesse caindo, né? As folhas branquinhas já com a neve, né? Fiz o olhinho, narizinho, boquinha. Olha que espetáculo que ficou. Gostaram? Com o paninho de prato. Agora vocês podem casar. A meia potinha. É meia botinha, né? A meia botinha com o Papai Noel, tá? Então já sabe. Ó. Esse molde aqui está no meu Face. Ou liga pro meu telefone aí que eu passo o Zap e mando pra vocês. Só que o molde vai estar em foto. Então vocês vão ter que transformar em PDF. Isso é muito fácil. É só colocá-la no Google. Assim, ó. Transformar foto em PDF. Vai aparecer os programas lá. Vocês clicam. Isso é rapidinho, gente. Não tem bicho de sete cabeças nenhum. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Um aninho no coração. De todas vocês e todos vocês. Meus filhos e filhos e filhas filhas filhas. Tá bom? Eu fui. Mas eu volto.